CROCODILIANOS SÃO CANIBÁIS? Apesar disso ter parecido a parada mais aleatória do mundo, não é tão incomum assim. Provavelmente nessa cena eram dois machos e o mais velho queria se sobrepor ao mais novo. Por conta de territorialismo ele simplesmente decidiu que ia atacar o outro. Isso pode acontecer de formas muito mais agressivas. Realmente quando existe a disputa de território eles se matam fazendo isso. Isso foi um devaneio da cabeça do crocodilo tipo Ah, vou mostrar que eu sou maiorzão aqui arrancando a pata dele. E isso não acontece só por conta de territorialismo. Eles podem literalmente comer os ovos da outra fêmea. Tem um vídeo até que viralizou que o Bill Mesquita fez um vídeo sobre que é a fêmea depositando os ovos e os machos de crocodilianos já em cima pra querer comer os ovos da fêmea. Isso pode acontecer tanto quanto eles estão no ovo até quando eclode. Os crocodilianos são realmente canibais. Eles podem comer até mesmo os seus filhotes ou outros filhotes. Ou seja, tudo que está se mexendo na frente do crocodiliano ele vai comer. Ele vai atacar, ele não está nem aí. Porque...